Galera Transamérica, tudo bem? O Atlético conquistou a 11ª vitória seguida em casa pelo Campeonato Brasileiro. Venceu o poderoso Cruzeiro de Thiago Neves, Fábio Arrascaeta por 2x0. Decidiu já a partida no primeiro tempo com gols de Marcelo Cirino e Rafael Veiga. O time que está bem na Copa Sul-Americana, tem vantagem na disputa semifinal contra o Fluminense, também está vivíssimo na disputa pelo G6 no Campeonato Brasileiro. Então, o Furacão, além de disputar um título continental, tem duas vias de briga pela Copa Libertadores. Atuação elogiada pelo auxiliar técnico Evandro Fornari, que concedeu entrevista, e também pelo técnico do Cruzeiro, Mano Menezes. O Atlético agora tem duas partidas seguidas fora de casa. Quarta-feira contra o Vasco em São Januário e no sábado, diante do Vitória em Salvador. Aqui na Transamérica, tudo no Furacão.